Da boa Tá piscando, tá gravando Salve, salve, salve gatinha Salve rapaziada Tem dessas, tomara que esse vídeo aqui Saia o som Tchau Saulinho Então é isso aí, boa noite, boa noite Que eu vos farei crebel, crebel da tava Tchau, sono xixotão Tchau Saulinho Então é isso aí, mais um videozão Da nossa rotina Indo para casa Vamos que vamos Obrigado Deus Obrigado por tudo Que o senhor faz por nós Estou aqui para agradecer Agradecer Sempre agradecer Os meninos do poço ficam todos loucos Eita nóis É isso aí Noite bonita É isso Fizemos uma boa O XP12 Muito legal Estoura 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 É isso aí Pessoal Estamos chegando no domingo Chega o Natal Mas não chega o domingo Caralho Olha o cara como ele entrou Vocês viram É foda É foda É foda Isso é uma foda Isso não vai morrer caralho Vai ser agora Será que ele vai querer largar É Oh Snow Foda Chega Guai Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá no outro farol. Vamos ver. Vou até mudar o caminho de casa. Vamos lá. 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 O que está acontecendo aqui, sei lá, mano? O que está acontecendo aqui? Alguma coisa estranha está acontecendo. Vamos lá. 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 eéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé É uma boa Opa Caralho Chotonando é filho É Se larga mesmo Caralho 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 Ela tá em casa ainda Vai pra puta que pariu Deixa o moleque sair da loja 5 horas Pra ele ir pra faculdade Ele tá aqui ainda Ele tá aqui Então é isso aí pessoal Valeu, valeu, valeu Obrigado até o próximo vídeo